Para quem gosta de pesquisar sobre livros na internet, provavelmente já chegou a ter algum vídeo no YouTube. As pessoas que aparecem nos vídeos são os booktubers, uma junção de livro em inglês mais youtuber. E eles exibem indicações e comentários sobre literatura. Como os jovens são conectados a essa tendência, a Biblioteca Pública Municipal desenvolveu uma oficina sobre o tema. Essa atividade da Biblioteca faz parte de uma programação da Biblioteca, uma nova programação pensada para o público jovem, que faz parte do edital do Conecta Biblioteca, que a nossa biblioteca foi selecionada no começo do ano. Então a gente está pensando em uma nova biblioteca, uma biblioteca que seja mais voltada para o jovem, mais voltada para os estudantes. E como eles estão nas mídias sociais, estão nas redes, eles acompanham youtubers, estão na internet, a gente pensou em aproximar esse mundo da internet para o mundo da literatura, mostrar para eles que dá para ler e dá para navegar na internet ao mesmo tempo, mostrar que a biblioteca é um espaço de jovem também. Ana Carolina tem uma relação com a literatura desde os 3 anos de idade. A estudante, que já devorou 100 livros só esse ano, gosta de pesquisar obras. E os booktubers são uma ótima ferramenta para isso. Eu vejo alguns, por curiosidade mesmo, para até eu ler os livros, para eu ter essa curiosidade, para achar uma nova lista de livros. E eu gosto de ver resenhas dos livros que eu já vi, para ver uma nova perspectiva de algo que eu não reparei, ou uma nova opinião que não seja só a minha. As atividades que aconteceram por meio de uma parceria com o Núcleo Regional de Educação, deram dicas de leitura e, claro, como funciona o trabalho de um influenciador digital. Então eu falei um pouquinho da minha experiência literária, a gente falou um pouquinho sobre técnicas de leitura, como fazer uma resenha, o que prestar atenção, como pesquisar sobre o livro, até a parte de gravação, de como segurar a câmera, iluminação, microfone, edição, corte, até a parte, a Nicole França, que é do canal do Desavesso, participou com a gente, então ela falou, então, de como ser uma youtuber profissional, né? Ela vive do canal dela, então ela mostrou um pouquinho assim de como é que ela começou, o que motivou, algumas dicas de comprimento, de iluminação, a gente passou um pouquinho de cada coisa nessa primeira parte da oficina. A Ana, que você viu há pouco aqui na reportagem, não descarta se tornar uma youtuber, e tem tudo para isso, porque já faz indicações de livros para os amigos, e resumos do que ela tem lido. Olha, eu já pensei muitas vezes sobre, e talvez, eu, primeiro eu avalio os livros, mas mentalmente eu já sou uma, eu costumo indicar muitos livros, e fazer muito resumo de livros para os meus amigos, para eles lerem o tanto, os livros que eu gosto, e eu também, eu converso muito com os meus familiares sobre os livros, então posso dizer que eu sou uma booktuber caseira.